Uma tentativa de homicídio na região, em Governador Valadares, um homem ficou ferido depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. A tentativa de homicídio aconteceu na noite dessa quarta-feira e foi no bairro Turmalina. Ô Lucas, o que você sabe dessa ocorrência, por favor? Ô Nico, primeiramente que a vítima é um homem de 32 anos e os policiais encontraram ele correndo pelo bairro. A gente imagina qual é o susto de uma pessoa que foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, segundo a descrição da polícia no registro policial. Ele estava, quando foi encontrado pelos policiais, correndo pelo bairro. A própria vítima deu os detalhes da ocorrência para a polícia. Segundo a vítima, aos policiais ele disse que estava sentado na porta da casa dele, quando foi surpreendido por um indivíduo que disparou contra ele aproximadamente cinco disparos de arma de fogo. A vítima não quis dizer quem seria o suspeito dos disparos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi levado consciente ao Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. A polícia continuou com investigações para tentar descobrir quem seria o suspeito e teve informações de um suspeito, mas até o momento não conseguiu encontrá-lo e as investigações continuam. Eu volto com você. Obrigado, Lucas, por sua informação. É guardar o desdobramento agora, né?